A Globo exibe o filme, A Vigilante, no Corujão I, na madrugada deste sábado, 8, às 3 horas, horário de Brasília. Vítima de agressões do ex-marido, Sadi torna-se uma vigilante com o propósito ajudar outras mulheres nesta situação. Enquanto tenta se livrar de seus traumas, ela precisa confrontar seu passado. Vítima de agressões do ex-marido, Sadi torna-se uma vigilante com o propósito